Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Santos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os cupons Facile. Infelizmente tem muitas pessoas utilizando o cupom de maneira errada. Então se você tem cupom para utilizar aqui dentro do aplicativo, eu recomendo que você fique comigo até o final desse vídeo para você não cometer o erro que eu vou te mostrar aqui nos próximos minutos. Eu fiz um vídeo recentemente mostrando a nova forma de pedir reembolso de pedidos atrasados aqui do aplicativo Facile. Nesse vídeo eu te mostro duas opções. A primeira é que você pode pedir o reembolso e a segunda é que você pode solicitar o cupom. O cupom cai na hora, então se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você vá lá e assista. Vou deixar aqui nos cards para vocês. Agora vamos parar de enrolação e bora aqui para o conteúdo. Puxa a vinheta! Bom meus amigos, eu vou estar aqui abrindo o meu aplicativo Facile. Lembrando, se você for novo aqui no canal, já vai aqui abaixo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Porque eu estou sempre postando conteúdo sobre a Facile e sobre outros aplicativos. Então venha ser membro do nosso canal para você não perder nada, beleza? Bom pessoal, eu já coloquei um produto aqui no meu carrinho para o vídeo não ficar muito longo e para ir adiantando aqui para vocês, beleza? Então preste muita atenção aqui para você não fazer de maneira errada na hora que você for ativar o seu cupom. Aqui pessoal, você vai colocar aqui o local que você quer retirar o seu produto, tudo aqui, tudo certo, beleza? A forma de pagamento, você tem que colocar a forma de pagamento, mesmo sendo cupom, você tem que colocar a forma de pagamento. Eu já vou estar explicando para vocês o porquê, beleza? Até aqui pessoal, tudo certo, aqui não tem nada de errado, beleza? O grande problema galera, está aqui, preste muita atenção. Como vocês podem observar aí, o meu pedido deu R$ 10,99, eu vou arredondar para R$ 11,00 para ficar mais fácil, beleza? Pessoal, aqui eu vou clicar na opção ativar cupom. Lembrando pessoal, não esqueça, o nosso produto deu R$ 11,00. Eu vou colocar um cupom aqui, eu não tenho cupom para mostrar para vocês, beleza? Porque o cupom que eu tinha eu já utilizei. Inclusive, eu tenho um vídeo mostrando passo a passo de como utilizar o cupom. Mas eu vou tentar explicar aqui da forma mais clara para vocês entenderem. Vou colocar o cupom aqui e já volto com vocês. Prontinho pessoal, coloquei um cupom aqui. Lembrando, eu nem vou clicar em mais porque esse cupom, ele é um cupom inválido. É só mesmo para mostrar para vocês aqui o exemplo, beleza? Pessoal, vamos se dizer aqui, para ficar mais fácil, vamos se dizer que esse cupom aqui é seu. Vamos se dizer que esse cupom aqui, ele é um cupom de R$ 50,00. Aqui a maioria das pessoas erram aqui pessoal. Lembrando, o nosso pedido lá era de R$ 11,00. A maioria das pessoas acham que ela colocando o cupom de R$ 50,00, ela vai ter direito a mais R$ 39,00 depois. E vai poder utilizar o cupom novamente. Pessoal, em 100% dos casos, você só pode utilizar o cupom uma única vez. Mesmo você pagando aí pessoal, R$ 10,99, ou seja, R$ 11,00. Pelo certo aqui, você teria mais R$ 39,00 se eu finalizasse a compra lá. Só que na hora que você vai utilizar o cupom em outras compras, dá erro. O cupom dá um cupom inválido, beleza? Então você não faça isso. Você não tenta utilizar o cupom duas vezes. Por exemplo, o que você tem que fazer? Vamos lá. Primeiro, ou você deve escolher mais produtos. Por exemplo, se o seu cupom for de R$ 50,00, se você não quiser pagar a diferença, você pode estar perdendo pouco. Por exemplo, aqui deu R$ 43,96. Seu cupom é de R$ 50,00, você vai perder bem pouquinho. Ou você pode colocar a mais que o cupom. Por exemplo, aqui deu R$ 54,95. Aí você tem R$ 50,00 de cupom. Ou seja, você vai pagar R$ 4,95 de diferença. Por isso que é importante que você colocar a forma de pagamento aqui, beleza? Então pessoal, não cometa esse erro. Não acha que você, por exemplo, colocar aqui um produto só, vai pagar aqui R$ 10,99 como cupom de R$ 50,00. Você vai poder utilizar o restante do cupom em outros produtos. Francisco, você acha isso certo? Galera, eu não acho isso certo. Eu não concordo com essa parte da facília aí. Se você tem um cupom de R$ 50,00, eles deveriam sim. Dá para você usar em quantas vezes você quiser até gastar o cupom. Mas infelizmente, eles não fazem isso. Então eu vim aqui passar a dica para vocês. Alertar vocês a não perder dinheiro. Tem muita gente aqui, pessoal, perdendo muita grana. Tem gente com cupom de R$ 300,00. Vai lá, escolhe os produtos picados e acaba perdendo o cupom quase todo. Então não cometa esse erro. Compartilhe esse vídeo. Deixe aí nos comentários. Deixe like para o YouTube. Recomendar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Então compartilhe aí no grupo da família. Vamos fazer esse vídeo aí chegar em muitas pessoas. Beleza? Bom, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o like. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.